Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar do livro Nas Brumas da Noite da Sandra Bright. Eu li este livro com a Lúcia Fonseca. Muito obrigada Lúcia, gostei muito desta leitura conjunta, foi muito bom. E este livro despertou-me a atenção pelo mesmo motivo que despertou a Lúcia, que é este resumezinho que diz uma história de amor bela, atmosférica e subtilmente misteriosa na Inglaterra vitoriana. E portanto este livro levantou-me a curiosidade através destes resumezinhos que apareciam na capa e na contracapa do livro. O livro conta a história de Rebeca. A Rebeca é filha de um missionário na Índia e quando o livro começa a Rebeca está sozinha no mundo. Portanto o irmão tinha morrido com uma doença, os pais tinham morrido durante a rebelião contra os ingleses na Índia e ela está a caminho da Inglaterra natal para fugir a uma atmosfera de guerra. E quando chega percebe que alguém ocupou o seu lugar e disse que era que era ela. Tomando assim posse dos seus pertences, da sua terra, da sua casa, etc. Ora, entretanto essa pessoa tinha morrido e portanto aqui levanta-se o problema dela a provar quem era. Porque, entretanto, como essa pessoa tinha falecido, há um primo muito afastado que já tinha tomado posse das terras e da casa, pois não havia ninguém para herdar senão aquele primo. Portanto a história centra-se exatamente na história daquele primo, na história daquela morte misteriosa, visto que era uma pessoa ainda jovem e na tentativa que ela faz de provar quem é. Portanto, ela no fundo tem que provar perante o primo e perante a aldeia, que é quem diz ser, até porque ela saiu de lá muito nova e portanto não há recordações dela a nível da fisionomia, e tem que tentar descobrir, ou ela quer tentar descobrir, quem é que usurpou o seu lugar durante algum tempo. O livro está muito bem escrito, a escrita é muito boa, esta autora escreve muito bem, faz uma representação muito fiel no meu saber da Inglaterra vitoriana, e a única coisa que me deixou assim alguma perplexidade no sentido de não lhe poder dar cinco estrelas foi o facto do livro ser muito parecido com a Rebeca. O próprio nome da personagem eu acho que não é por acaso, a forma como estão alguns elementos descritos também não são por acasos, uma morte estranha com um funeral rápido, onde não há testemunhas, onde não se sabe muito bem sequer de que é que ela morreu, portanto, tudo isso lembra aquele ambiente da Rebeca, e depois esta relação dela com o primo, que também me lembrou muito o livro da Rebeca. No entanto, eu gostei bastante, acho que a intriga está bem feita, acho que apesar das semelhanças, depois no final não tem a ver, portanto, ela afasta-se do livro clássico, do clássico da literatura, mas cria um ambiente soturno muito, muito interessante, e cria um ambiente de suspense também muito, muito interessante. Não é propriamente um policial, mas é um thriller de suspense. Há aqui a tentativa de mostrar sempre o que é que terá acontecido àquela figura, quem era aquela figura que se fez passar pela Rebeca, quem era aquela mulher que acabou por conquistar toda a Terra, acabou por ser aceito como sendo a verdadeira Rebeca, mas que depois tem um mistério à sua volta. Eu não vos queria contar muito mais, porque não quero tirar-vos o prazer da leitura, caso este livro vos tenha suscitado alguma curiosidade. Acho que é um livro que vale a pena ler. A única coisa que eu não gostei muito foi do final, já é costume. Achei o final abrupto, achei que o final é muito precipitado, portanto, não achei que houvesse páginas a mais, mas achei que gastar umas filhinhas a mais para explicitar melhor o final teria sido bom. Não sei se a Lúcia concorda comigo, não falámos sobre isso, falámos sobre outras coisas, mas foi aquilo que eu achei. De qualquer forma, eu acho que é um ótimo livro, é um livro muito bom para se ler numa tarde de inverno, não é muito grande, tem 350 páginas, mais ou menos, e, portanto, é um livro que eu recomendo para uma próxima leitura que vocês queiram fazer. E pronto, nas brumas da noite, fica aqui a novidade da Topseller. É o primeiro livro desta autora publicado em Portugal e eu espero que seja também para vocês uma boa leitura. Tchau, até ao próximo vídeo.